Hoje eu cheguei cansado, trampando de ajudante Nunca peguei atalho, venho pelo alfalante Sou neguinho favelado, sempre andei descalço Lembranças da infância, meu tempo de criança Quem nunca soltou uma pipa, nunca bateu cartinha Nunca jogou bolinha, nunca beijou uma feinha E lá na minha quebrada, igual agora na calçada Aquele tempo era bom, quando nós não tinha nada Mas nós fomos crescendo, e viu tudo mudado Quer ser alguém importante, tem que ter moto ou carro Que mundo é um mercenário, que nós estamos vivendo Tropecei na minha vida, é que eu tô aprendendo Que saudade da infância, quando eu era criança Brincava o dia inteiro, não existia ganância Não existia ganância É nóis meu parceiro Crisinho, tamo junto Logo menos 2019, nóis vai vir empantada, ok?